Meu irmão fez aniversário e na hora de cumprimentá-lo eu desejei muitos anos de vida. E ao mesmo tempo eu lembrei de uma coisa que quanto mais a gente vive, mais perto da morte a gente está. Então será que está certo? Quando uma pessoa faz aniversário, a gente desejar parabéns e mais um ano de vida? Ou não? O certo seria? Parabéns, menos um ano de vida. Que quando a gente para e pensa, nós estamos feitos de corpo e espírito. O nosso espírito é eterno, ele fica para sempre. Assim como ele nasceu numa fagulha que se cresceu e está se desenvolvendo a cada dia, quando a gente morre, ele volta para onde ele veio, ele volta para o Criador e ele continua eterno. Então quando o nosso corpo morre, morreu a carne e não o espírito. Então se a gente pensa pelo corpo, realmente é menos um ano de vida. Mas quando a gente pensa pelo espírito, é mais um ano de vida. Porque a gente está mais próximo de voltar para onde a gente veio. Agora reflita-se, todas as vezes que você falar mais um dia, mais um dia chuvoso, será que é menos um dia chuvoso? Aqui no Rio de Janeiro está chovendo muito. Então você tem que pensar sobre isso para ver se você está mais perto ou mais longe da sua vida. E saber para onde você vai. Porque o nosso espírito é eterno e ele fica para sempre. Então se você está trabalhando apenas para cultivar o espírito, ou se você está trabalhando apenas para cultivar a carne, cuidado, você pode estar errado. Você tem que focar os dois lados. Cuide do espírito e cuide também da sua carne. A melhor forma de cuidar do espírito é através da gratidão. Seja grato. Todos os dias, por tudo aquilo que você tem, por tudo aquilo que Deus já te deu, e por tudo aquilo que Deus vai te dar. Cuide, agradeça, seja grato. Porque Deus dá mais para quem é mais grato. Por tudo aquilo que você é grato, Deus te dá mais. E quando você deixa de agradecer, você corre um sério risco de perder. Então, existe isso para você pensar. Pensa. Está sendo grato? Se você é grato, Deus vai te acrescentar mais. E se você não está sendo grato, cuidado. Você pode estar chegando ao fim. Valeu? Então é isso. Forte abraço. Gostou dessa mensagem? A gente vai conversar mais sobre isso. Eu tenho lido algumas coisas sobre espiritualidade, a matriz divina. Fala muito sobre Deus e energia. E às vezes a gente está com um pensamento equivocado em relação a Deus. E eu já fiz essa pergunta para algumas pessoas. Que Deus é esse? Onde esse Deus está? E a maioria das pessoas responde que Deus está lá no céu. Que Deus está lá no alto. Lá no alto está onde? Deus está dentro da gente. Deus é esse Espírito que vive dentro de nós. Então, vamos conversar mais sobre isso. E se você quiser que eu faça mais vídeos sobre isso, a gente pode trocar uma ideia a respeito. Valeu? Forte abraço. Tchau, tchau. Se inscreve no canal.